O sindicato dos trabalhadores da educação nos oficializaram e dizendo que amanhã entra em greve. E nós tentamos argumentar em relação à questão do nosso orçamento, dizendo que nós estamos abertos e estamos abertos para ver essa questão das reivindicações, mas infelizmente nós não temos arrecadação para isso. O sindicato não nos atendeu e vai entrar em greve. Agora nós só teremos um parecer para a sociedade juína a partir de quarta-feira, porque na Assembleia só participaram 230, 240 funcionários. E a Secretaria Municipal de Educação é composta por 580 funcionários. Então nós vamos ver os demais profissionais da educação se vão aderir à greve ou não. Sei que já tem alguns profissionais que vão trabalhar, não vão aderir à greve. E como é direito do profissional entrar em greve, também é o direito do profissional trabalhando. Então nós temos alguns profissionais que querem trabalhar e vão trabalhar. E quarta-feira eu vou ter um parecer melhor quais escolas estarão funcionando, quais escolas não estarão funcionando, para que a gente possa divulgar isso à população. Agora nós estaremos entrando judicialmente para ver essa questão da greve. E a justiça vai decidir se a greve é legal ou ilegal. Se for ilegal, logicamente a justiça vai mandar o Sintep voltar a trabalhar. Se for considerada legal, ela vai obrigar o prefeito a pagar os 5,6% que o Sintep quer. Logicamente o prefeito vai argumentar e vai ver, enfim, mexendo os planos de cargos e salários, ter alguma atitude para que possa chegar a isso. Então, infelizmente, nós vamos à via judicial para que resolva essa situação que tanto vai atrapalhar a vida do cidadão juinense.